Foi pro chão Leandro Voadem, tá marcando o pênalti, tá marcando o pênalti o Leandro Voadem e vai tirar o cartão vermelho pro Elton Leite O cartão vermelho pro Elton Leite e o Leandro Voadem apitou, mas ele não expressou a marcação do pênalti assim que ele marcou Por isso a indecisão até dos homens que chegaram ali pra conversar e só próximo ao pênalti é que ele apontou a marca do pênalti